Não mais você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente, que vim de ser carente Que é desse jeito que eu te provoco Gente pra mim, é o que eu gosto Não mais você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente, que vim de ser carente Que é desse jeito que eu te provoco Ai meu Deus, eu penso Bora gente, sabe o que eu tô filmando? Aí ó Eu tenho dinheiro pro primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Agora eu tô cuidado, meu bolso tá cheio Mulher atrás, eu quero ouvir cada vez mais Vem de mim, dói de rã Porque 280 mulherada é louco Israel não mais arrepenta Vem de mim, dói de rã Porque 280 mulherada é louco Israel não mais arrepenta É mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorina É mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorina Uma hora e meia está lá Hã? Uma hora e meia está lá Uma hora e meia? Que lá no fundo tem, tem uma colchonela Se a coisa fica quente Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonela É mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorina É mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorina É mole, é então óleo que está dançando ali atrás Dança, levanta para dançar Aproxima Já me deu de mega Tchau, tchau.